O concurso da Prefeitura de Carmo do Estado do Rio de Janeiro, edital publicado, ganhos aí de R$ 8.000,00. Então, oportunidade muito boa. Rodrigo Marcelo aqui, já chega aqui no like, inscreve-se no canal, conta que é o melhor. Então, no Estado do Rio de Janeiro já foi publicado aí o edital 01-2022, referente ao concurso Prefeitura de Carmo, que oferta 21 vagas imediatas e anuncia a formação de cadastro de reserva em 96 cargos aí de nível fundamental, incompleto, ao superior de formação. Bom, as inscrições estão previstas para as seguintes localidades, conforme o quadro de vaga divulgado. Então, você tem que acessar lá o edital da Banca Organizadora para ficar por dentro de aqui, tá bom? Então, para nível fundamental e completo, tem para merendeira, motorista com CNHD, operador de máquinas pesadas, CNHD, pedreiro, auxiliar de obras e conservação. E o fundamental completo, temos aí monitor de transporte escolar, concurso na área, cozinheiro para CAPS, auxiliar de cuidador social, tratorista. Nível médio, auxiliar de protético, cuidador social, orientador social, recepcionista, agente de defesa civil com CNHB, assistente administrativo, eletricista civil, guarda municipal, vigilante sanitário. Nível técnico, podólogo, fiscal de obras, auxiliar de saúde bucal, técnico agrícola, técnico enfermagem, você que fala aqui, enfermagem, somente quem não quer, técnico de prótese dentária. Nível superior, advogado, arquiteto, assistente social, auditor contábil do controle interno municipal, auditor jurídico do controle interno municipal, fiscal do uso do solo e de construção urbana, biólogo, biomédico, contador, cirurgião, tem enfermeiro aqui, diversas especialidades, engenheiro também aqui, outras especialidades também, você tem que ver, fiscal tributário, médico aqui, tem aqui as especialidades, profissional em tecnologia da informação, alô, TI, vaga para TI, vamos participar, psicólogo, turismólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista. Tem para magistério também, nível médio e ou superior, né, para professores aí, diversas especialidades. As inscrições, aí você acessa lá o site da Agesta Tragic, no período de 10 e 31 de janeiro, é um período curto, então, já garanta sua participação para você fazer esse concurso, tá bom? Período curto, não marca bobeira, tá? A prova está prevista para 13 de março de 2022, se o cronograma for mantido, será essa data mesmo, então, serão aplicadas aí 40 questões de múltipla escolha e diferentes pesos na disciplina, tá? Então, acessa lá, vai ter provas de práticas e testes de aptidão físico, TAF. Além disso, vai ter prova de títulos aí, a depender do cargo, tá bom? Vale a pena fazer a prova? Vale a pena você fazer a prova, vale a pena, e não deixe de participar não, oportunidade muito boa, e você que está precisando de oportunidade, precisando de emprego, precisando de recolocação aí, então, está aí o concurso para você estudar e dê o seu melhor. A gente vai se falando aí, referente ao concurso da Prefeitura de Carmo, Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, melhores materiais, link na descrição dos seus vídeos e comentários, liberado para download, pegue já o seu e garanta a sua participação, né? Claro, vá lá no site da Banca Organizadora, e garante a sua aprovação estudando com qualidade, estudando através de materiais atualizados, que realmente tem tudo o que você precisa. Essa Banca Organizadora é muito boa, a gente está crédito, porque ela libera os carros de prova, se você acessar lá o site, você vai ver, né? Pelo menos o último acesso que eu tive, ela estava liberando os carros de prova. Se você não conseguir encontrar lá, você consegue no que concurso? No concursos.olhonavaga.com.br, site muito bom também. É importante você conhecer o estilo da banca, ver como que ela se comunica, tá legal? Edital, muito interessante, participe e dê o seu melhor. Até a próxima, fui!